Bom dia, Sr. Padre Bonácio. Vamos a isto? Na graça do Senhor. Ah, estou aqui! Bom dia. Bom dia, Pai Cerrero. Tem algum documento que comprova a sua identidade? Tem, tem, tem. Com licença. Então você não me diz nada? Você vê-me aqui neste estreláico, não me diz nada? Deve só um bocadinho, mas não, está bom? Com licença, com licença, com licença. Carta outra vez. Carta de condição serve? Oh, Madaria, queres sair? Tchau! Então hoje a lei é esta. Oh, amor de Cascais, que subirá sempre a mim. Olha, tu, tu, afinal, tinhas um pai rico, que faleceu, e agora tens que ir lá para Cascais, que é que ele é do teu. Já, já viu o que é? É, isto é com cada burra. É verdade. É isso que me dá a cabeça! Porque se não chegou! Não sai, burra, burra, burra! Não sai, burra, burra, burra! Não é que ir, bora, já tenho a linha de bem! Oh, bom dia, desculpe. O meu nome é Queen. Eu sou o novo dono disto tudo. Vou então tentar explicar ao nosso amigo o que é que nós fazemos aqui no Bico. O que é que, espás, sou eu, caixa... O PPR, em que a pessoa é paga a porco preto. Demais a ver. Ótima ideia. Vou tomar a data. Porquê que nós, em vez de ser o anco a emprestar o dinheiro às empresas, não são as empresas a emprestar-nos o dinheiro a nós? Convencemos o parouro a votar em mim. Um tipo de aldeia cheia de princípios. Tenho certeza que é honesto. Negócio chá. Ótimo. Eu acho que é um perigo a piedade andar assim aqui é para acertar. Não dá alguém a desossar. Como é que é que se lembra disto? Tentar acertar num vinho de codornês com uma vareta de ver o óleo. Oh, King, se quiser falar pode utilizar a faca e bater-me uma copa. Aqui, para ti, para assim? Não, é... Peço-me a satisfação. Se calhar um jarro é melhor, não? Não, mais levemente.